Eu recebo o nosso estagiário de jornalismo, João Vitor, para o nosso giro de notícias. João, uma turista foi resgatada após cair de uma cachoeira na cidade de São Tomé das Letras. Qual que é o estado de saúde dela, João? Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que nos acompanham. Felizmente, essa turista foi atendida e passa bem. Essa mulher de 26 anos caiu de uma cachoeira em São Tomé das Letras, na tarde deste domingo 14. Segundo o corpo de bombeiros, ela estava na cachoeira da garganta, quando escorregou e caiu em cima de algumas pedras. Os bombeiros informaram que ela caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros. Ainda de acordo com os bombeiros, a mulher mora em Belo Horizonte e estava na cidade com familiares para aproveitar o feriado. Ela foi escorrida por uma ambulância e levada para o pronto atendimento da cidade. De lá, a jovem foi transferida para o Hospital Bom Pastor, em Varginha, pelo helicóptero do corpo de bombeiros. Segundo o hospital, a mulher teve escoriações pelo corpo, mas o estado de saúde dela é estável. Ela fez exames e foi liberada. João, com notícias ainda do sul de Minas, a região turística de Monte Verde inaugurou sua famosa programação de Natal e espera milhares de visitantes, não é mesmo? Isso mesmo. A Prefeitura de Camunducaia e a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde espera mais de 270 mil turistas para o tradicional Natal nas Montanhas, com o tema A Origem de Tudo. O Natal deste ano vai contar a história de Monte Verde e dos povos que escolheram a região para viver. Para isso, foi preparado espetáculos inéditos, com personagens e uma decoração especial, com muita iluminação. As apresentações ocorrem em Camanducaia e nos distritos de Monte Verde e São Mateus. Além da programação de Natal, os turistas ainda poderão desfrutar de um tour gastronômico e também conhecer de perto a cultura alemã, país de origem dos colonizadores do local. Muito obrigada pelas suas informações, João. Tenha uma excelente semana, bom feriado e até amanhã. Obrigado, Roseli, e para você também, para vocês, nossos ouvintes, até amanhã. Obrigado. Obrigado.